Qual o nome do regente UNO que governou o Brasil de 1835 a 1837? Alternativa A. Araújo Lima B. Frei Caneca C. Diogo Antônio Feijó D. Rui Barbosa Alternativa correta é Diogo Antônio Feijó Popularmente, a zona rural também pode ser chamada de Alternativa A. Roxo B. Roça C. Rocha ou D. Rota Alternativa correta é Roça Diuréticos são medicamentos que atuam diretamente sobre qual órgão do corpo humano? Alternativa A. Os pulmões B. O fígado C. Os rins ou D. O coração Alternativa correta é Os rins Qual é a primeira palavra que aparece na letra do hino nacional brasileiro? Alternativa A. Berço B. Ouviram C. Deitado ou D. Gigante Alternativa correta é Alternativa correta é C. C. Centésima parte ou D. Milésima parte Alternativa correta é Décima parte D. Milésima 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 parte